A Polícia Judiciária Civil da cidade de Sapezal deu cumprimento a um mandado de prisão em desfavor de um rapaz que estava aqui na cidade de Sapezal, inclusive trabalhando em uma empresa. Contra ele pesa a suspeita de assassinato. A Polícia Civil hoje cumpriu o mandado de prisão, expedida pela comarca de Araripina, Pernambuco, decorrente de um crime de homicídio qualificado naquele município. Esse rapaz já estava em Sapezal há muito tempo, a gente viu que ele estava até exercendo uma profissão aqui na cidade. Como foi que se deu essa captura? Então, as informações foram através do setor de investigação aqui da delegacia de Sapezal, bem como com os investigadores ali do estado de Pernambuco e também do Piauí, já que lá são municípios próximos. Então, salvo engano, ele morava em Marcolândia e cometeu esse crime em Araripina, e posteriormente veio residir aqui em Sapezal e os investigadores descobriram esse mandado de prisão em aberto e deram cumprimento aí na data de hoje. Ele até o momento já falou com a polícia ou ele ainda não foi ouvido? Não, ele não foi ouvido, já que trata-se de procedimentos de investigação de outro estado. Então, aqui a nossa parte, em regra, é cumprir o mandado de prisão, comunicar ao Poder Judiciário e, posteriormente, caso seja de interesse da investigação daquele município, será enviado uma carta precatória aqui na qual nós darámos cumprimento. Hoje, em municípios como Sapezal, em municípios crescentes aí a sua expansão, existe uma população flutuante muito grande, né? Acaba acontecendo isso. É bem comum, né? Muitas pessoas aqui em Sapezal vêm de outros estados, principalmente para trabalhar, e muitas vezes cometem delito naqueles estados. E volta e meia aí tem mandados em aberto e nós procuramos sempre estar cumprindo esses mandados, até para evitar qualquer incidência de delito aqui no município de Sapezal. E hoje, a gente vendo pessoas, né? Ele estava trabalhando em comércio aqui na cidade, muitas vezes se refugiam, não querem registrar em carteira. Há esse tipo de comportamento, né? Sim, mas é comum também, muitas vezes, o patrão, né? Até consulta, mas o mandado de prisão muitas vezes não aparece e acaba contratando pessoas sem conhecimento dessa incidência criminal, né? Em específico, esse rapaz estava trabalhando aqui em Sapezal, ele tinha até carteira assinada, mas o patrão não tinha conhecimento do delito cometido em outro estado. E muitas vezes as pessoas não sabem, né? Com quem elas estão lidando, porque isso daí é algo que não está escrito na testa, né? Mas é preciso realmente ir à investigação, é preciso esse trabalho que a polícia faz. Sim, é importante as polícias, tanto a polícia civil, né? Quanto a polícia militar, cumprir mandados de prisão em aberto, já que também aqui no município de Sapezal nós temos alguns mandados em aberto, porque é bem comum quando um indivíduo, um suspeito comete um crime, ele tentar se evadir da justiça. Mas a gente sempre fala que a conta chega, né? E os mandados de prisão são cumpridos aí no Brasil todo. E os mandados de prisão são cumpridos aí no Brasil todo.